A gente tá Ó pessoal O caminhão é esse ali ó E o K2 aqui começou a ficar mais forte mano Olha isso O que que é você? Qual que é o seu nome? Sai Salve galera Sejam bem vindos pra mais uma investigação Eu sou o Felipe Lima Investigador paranormal Pessoal Antes de mais nada eu vou pedir pra você aí Que não é inscrito do canal E você também que já é inscrito Deixa o seu like pra nós E você que não é inscrito Já vai se inscrevendo aí no canal Botãozinho vermelho aí escrito inscreva-se E também O sininho Já acione o sininho e notificações Pra quando o YouTube Quando eu soltar o vídeo no YouTube O YouTube recomendar pra você E você que já é inscrito aí Confira lá Tá acionado o sininho Mesmo que esteja Vai lá Diz a Sony A Sony Pra você estar recebendo o vídeo E também Esse é meu WhatsApp Tá aí na tela Salve meu WhatsApp Lá pra mim Tá mandando vídeo pra você Todos os dias Beleza? Pra você que queira Pra você queira meus vídeos Galera Você que tá aí no canal Não tem meu WhatsApp Eu falo Nossa mas eu já tenho teu WhatsApp Lembrando que esse é o WhatsApp novo Meu antigo WhatsApp Galera Eu perdi Perdi o número Me hackearam o número Acabei perdendo o número Mas alguns contatos Eu consegui salvar E muitos de vocês aí Eu mando o vídeo Só que eu não sei o que tá acontecendo Com o WhatsApp Ele acaba não recomendando Pra você o vídeo Beleza? Então é importante Que você me dá um oi Me manda um oi agora lá Só pra confirmar Se o vídeo tendo pra você Beleza? Galera Estou aqui Depois de uns dias Eu vim aqui Aconteceu um negócio bizarro Estou aqui mais uma vez Na lenda aqui Da Né Do terreno Da polícia rodoviária Mas o foco meu hoje Não é os caminhões Que esses dias eu vim aqui E cara do céu Aconteceu uns bagulhos bizarros Apareceram as mãos Nos parabrisos dos caminhões Galera Então eu acabei ali Com susto Acabei saindo de lá Muito da pressa Que eu no Spirit Box O espírito mesmo Vários espíritos falando Ao mesmo tempo Dizendo pra mim sair O foco hoje galera Eu achei melhor Eu tá revendo Eu tava Não mostrei pra vocês Eu falei nesse vídeo anterior Vai tá no primeiro link Da descrição Eu acabei falando Sobre a lenda De um caminhão Caminhão do Carlos Ele veio a falecer já galera Então já fiz uns vídeos ali Num dos vídeos ali Acabei trazendo Ele acabou pedindo a esposa dele Eu fiquei de trazer E não trouxe E o espírito acabou Prendendo eu e o Christopher Acabou ficando muito violento Só que o terreno aqui galera Por ter Aqui é um terreno Da polícia rodoviária No caso não tem o posto Da polícia aqui do lado É só o terreno A polícia usa aqui como Como cemitério de caminhões Só que caminhões assim galera Que é só acidentes fatais Então só tem caminhão aqui Com coisa de morte Não tem É difícil achar caminhão aqui Que não tenha acontecido Alguma morte Então é um esquema que eles tem Então eles trouxeram aqui É um esquema deles lá Não sei como é que funciona Mas assim Os caminhões Carros que teve batida Com acidentes fatais É trazido diretamente Nesse terreno Aqui é uma chacra Bem grande Tem um proprietário Que trabalha na polícia rodoviária Ele mora aqui Mora bem pra frente lá Então tem uma BR Que passa bem aqui Vocês vão estar ouvindo Barulhos de carros, motos Mas o foco meu É ir hoje lá naquele caminhão Porque a última vez Eu trouxe a esposa dele A Josimara Então eu acabei entrando Em contato com ele Ele acabou se manifestando Ela acabou ficando Bastante assustada E nunca mais voltei galera Não voltei nem de dia Então faz muito tempo Então eu acabei Vindo fazer a investigação Onde apareceu as mãos Nos parabrisa E vistei o caminhão E eu acabei No foco dos caminhões novos Eu acabei esquecendo De gravar ele pra vocês Então hoje o intuito do vídeo É só chegar ali E ver como é que tá o caminhão Porque o caminhão parece Que tá em outra posição Eu conversei com esse rapaz Ele falou que provavelmente Foi os rapazes que trabalham Que trazem aqui Podem ter virado o caminhão Que realmente eles acabam Mexendo o caminhão de posição Mas eu tô indo lá ver Se tem alguma manifestação ainda Ver se o espírito do Carlos Tá ali no local ainda Eu vim aqui assim De uma vela Fiz uma oração com o Christopher A esposa dele tava Na noite aqui Só que depois daquilo Eu nunca mais voltei Galera Então o intuito de eu hoje É ir lá E ver Ligar o Spirit Box Já vou Chegar lá Já vou ligar galera Só vou chegar Vou mostrar rapidão pra vocês Já vou ligar pra não enrolar muito Pra não dar muito tempo Que vocês não gostam Mas eu não vou Direto com o Spirit Box Desde Daqui debaixo Por motivo Eu tenho que ver Como é que tá o terreno Porque é perigoso o cobra Então eu é capaz De eu estar com o Spirit Box Ligado E abrir a cabine lá E me deparar com o cobra Mas é Vou estar deixando Primeiro no link Da descrição Galera Veja aí os vídeos Tem bastante vídeos aí Confira lá Vou estar deixando No link da descrição As vezes que eu vim aqui Com o Christopher E Pra você estar entendendo Bem certinho as histórias Já aconteceu várias coisas aqui Tem vários vídeos Vou estar tentando Vim fazer investigação Vim focar aqui Só no Não adianta eu vir aqui Tentar filmar todos os caminhões Tentar comunicação com todos Mas o certo é chegar aqui E focar só em um Então eu vim aqui E foquei nos caminhões Que estavam lá Deu muito ruim E hoje eu vim com o intuito Só de ir nesse Beleza? Então Não tem enrolar muito O negócio é Partir pra investigação Lembrando que aqui Tem bastante cobra Já foi encontrado cobra Dentro de uns carros aqui E Eu tô com o plano De vir fazer uma investigação Num carro que tem aqui Específico Bem aqui embaixo Um táxi Então vou ver O que que houve Vou perguntar pra esse meu amigo O que que aconteceu Com esse carro Pra gente Ver se teve Alguma coisa De ruim ali Pra gente tá Tentando se comunicar Beleza? Deixa nos comentários aí Se eu venho ou não Vou tá filmando pra vocês Ele no começo Mas O negócio é focar lá em cima Então sem mais delongas Partiu pra mais uma Investigação Paranormal Galera Começando aqui Mais uma investigação O táxi Que eu falei É esse aqui Ó pessoal Então eu vou tá Deixem nos comentários Se vocês acham Que eu devo vir aqui Fazer uma investigação Só Sobre esse carro Beleza? Então eu vou tá Subindo lá galera Não vou enrolar muito Pro vídeo não ficar Estendido O foco é só ir lá ver Se a gente consegue Contato Com o espírito do Carlos Eu acredito que ele já Não está mais lá Mas né Pode ter outros espíritos Que a última vez que eu vim Tinha um obsessor ali galera Mas eu vou tá vindo aqui Ó Tem vários caminhões aqui Que eu posso tá Fazendo investigação Aqui é um O dia que eu vim aqui Eu não soube Mas aqui parece que Aconteceu um acidente E esse caminhão Infelizmente foi envolvido Num Num Numa explosão que teve É Numa batida né Um outro caminhão Ao lado Pegou fogo E Alguma coisa atingiu A pessoa que tava aqui E trouxeram Mas não Especificamente esse A cabine dele já não tá mais aqui Mas ele faz parte Do 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 cabine do caminhão Que ela foi tirada daqui galera Provavelmente ela deve tá lá em cima Ó Os caminhões são esses aqui Eu posso tá vindo ó Deixa nos comentários Se eu posso voltar Fazer investigação desse aqui Ou daquele Porque se eu for fazer Uma investigação De todos eles Num vídeo só Vai dar muito tempo galera E esse aqui se eu não tô enganado Galera Ele pega Ele funciona aqui ó Já Quer ver Ó Ó Olha isso aqui ó Boa tarde Boa noite Ó Ó Ó Ó Olha isso É galera Eu posso tá vindo aqui Fazer investigação Só desses caminhões Mas vamos Mas vamos Vamos pôr foco lá em cima Pra não estender muito esse vídeo Eu vi uns dias atrás aqui galera E O rapaz que trabalha com Aqui Que Mora Mora Na casa ali Ele falou pra mim Que Viu umas luzes aqui Achou até que Pudesse ter sido eu Mas eu sempre aviso Quando eu venho pra cá Ele falou que Depois dos dias que eu vim gravar aqui Viu umas luzes ali Nas cabines Ele não sabe dizer o que que era Se era lanterna Ele só viu que estavam As luzes Provavelmente pode ser morador de rua Que vem Passar a noite Se esconder nessas cabines Mas o foco Hoje não é ali É o cavalo lá em cima Galera Então Lembrando que Passa uma BR aqui Aqui é uma chácara Bem grande Galera Ih Enorme Olha que susto É uma chácara Bem Realmente bem grande Tá pegando aqui O K2 A gente tá Ó pessoal O caminhão é esse ali E o K2 Já aqui Começou a ficar mais forte Olha isso Olha isso Ele não tava aqui E não tava desse lado Boa noite Já peço licença Aqui Ó pessoal Cheguei próximo Aqui ó Não é você né Carlos Ó Ele tá sem bateria Galera Ó Ó Ó Ó Ó O K2 Pega a presença Aqui Galera Realmente Deixa eu guardar aqui O K2 Ó Ó Tá sem bateria Não sei se nem Acho que nem motor Tem galera Mas esse aqui é o caminhão Mas esse aqui é o caminhão Eu já fiz várias investigações neles Umas Umas Três vídeos Mais ou menos Quatro vídeos Vou tá fazendo um Ligando o aparelho Se você tiver aqui Pode se aproximar aqui Se fazer presente Só peço que você não me ataque Tá Eu liguei Liguei Pode tá se aproximando Aqui Galera Eu acho que eu vou ligar o Spritbox Pra gente Eu não sei se tá aberto aqui Galera Vale Tem Fechado Eu acho que eu vou Fechado Galera Acho que eu vou ligar o Spritbox Aqui pra gente ver Se consegue uma comunicação Já vou Vou iniciar aqui Já pra não enrolar muito Tá galera Galera Iniciando aqui o Spritbox Já liguei Boa noite Já peço a sua licença Aqui nesse local O espírito do Carlos O ex-proprietário desse caminhão Você tá aqui nesse local? Olha só Tem um negócio Liguei galera Olha Que interessante O que será que é aquilo? Deixa eu só Você tá pegando? O que será que é isso? Você tá aqui? Nossa Olha isso Olha isso Olha isso mano Olha isso cara Boa noite Mano O que que foi isso cara? Eu não vou entrar aí Pode estar conversando aqui comigo Nossa galera É você Carlos? Mano Que medo Conversa aqui comigo Carlos Você tá aqui? Carlos É você que tá aqui Carlos Foi você que abriu a porta Olha lá Opa Falou aqui É você Carlos É você Carlos Pode estar se achegando aqui Não sei o que Pular Falou pra mim sair É você Carlos Pode confirmar pra mim Sai É você que tá aqui? Tá aqui Tá aí Sim é Sim é Você tá aqui no teu caminhão ainda Carlos? Olha galera O pai nosso aqui Eu tô achando que não é você Carlos É outra coisa que tá aqui Foi você que abriu aqui? A porta Sai daí Eu não sou bem-vindo aqui Por que que você tá no caminhão do Carlos? Você pode me dizer seu nome? Qual que é as tuas intenções? Olha galera O motor não tá aqui Olha o barulho Foi você que fechou a porta Cara Ela não tá ali Foi você? Cara galera Não é o Carlos Olha a marca de mão aí Olha galera O que que é você? O que que você tá fazendo aqui? A última vez que eu tive aqui Conversei Eu acho que a mesma coisa Que tava aqui Não é o Carlos Olha lá mano Olha lá Olha lá Olha isso galera Olha só isso aqui ó Você é doido mano? Olha isso cara Galera Olha isso Olha isso mano Olha o K2 mano Olha o K2 galera O que que é você? Galera Não é o Carlos mano Você quer fechar a porta? Pode fechar aqui na minha frente Aqui ó Cara Mano Não é o Carlos mano Eu sou bem-vindo aqui? Eu sou bem-vindo aqui? Eu sou bem-vindo aqui ou não? Eu não quero mal Sim Não Eu não sou bem-vindo Burro Eu entendi isso galera Sim Sim Pode me dizer O que que é você? Qual que é o seu nome? Sai Ai ai cara Galera 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 Ai ai cara Mano Eu vou sair daqui velho Peço que se não me ataque Tá Caraca mano Mano Eu vou sair daqui velho Galera Tem algo maligno aqui mano Eu vou sair daqui desse lugar mano Galera Galera Eu vou sair daqui mano Eu vou sair daqui Eu é que não vou ficar aí Você é doido cara Galera Você é muito louco isso mano Vou encerrar aqui o Spirit Box Mano Caramba do céu Não sei se eu não machuquei minhas costas Ai ai Galera Ai 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 Pessoal Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu se eu for vir aqui Eu vou vir de dia Deixa eu só ver o caminho aqui É Obrigado Você que assistiu até o final Deixa nos comentários aí Mas eu não quis afrontar Não quis abusar Mas eu tô achando que a mesma coisa Que tava aí a última vez Tava aí hoje cara E tá se passando pelo Carlos mano Mano Eu vou finalizar o vídeo por aqui Obrigado Você que assistiu até o final aí Nossa mano Que dor nas minhas costas É isso galera Forte abraço É nóis Que dor nas minhas costas Amém Tô A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL